Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Olha só o tema de hoje, meditar de dia e de noite. Vamos orar para que Deus venha falar conosco neste momento, ó poderoso Deus, que seja manifestado o teu grande poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai querido, eu peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só, meditar dia e noite. A palavra de Deus aqui no livro de Josué vai dizer para nós assim, ó. Não cesse, ou seja, não pare de falar deste livro da lei. Qual livro a Bíblia é sagrada? Antes, medita nele, ou seja, leia ele, estuda ele, medita. Não faça só uma leitura, não. Não faça só uma leitura qualquer, não. Medita nele. De dia e de noite. Para que tenha cuidado, te fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então, agora sim, ele falou para nós ler, nós meditar, nós estudar. E aí ele diz, olha, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, ele está dizendo, olha, se você meditar, se você estudar, você vai ser bem sucedido. Porque o segredo aqui, através da palavra de Deus, para que nós venhamos a ser bem sucedido, a prosperar, prosperar, em tudo que nós planejar, é praticar a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. Deus orientou José ali, naquele momento. Josué, na verdade, não José. Também José orientou ele ali, para ele ser sábio ali, tomar conta de todos os reinos ali, de todas as províncias ali, naquele momento de seca, naquele momento de falta de alimento. Mas Deus orientou Josué. Não cessar de falar da palavra de Deus. E também meditar nesta palavra de Deus. De dia e de noite, com o objetivo de praticar, de fazer, tudo aquilo que está escrito. Executar e aprendeu, não apenas a juntar conhecimento teórico. Executar, porque a palavra vive, é a palavra praticada. É a palavra praticada. Falar das coisas de Deus em todo o tempo, é meditar a palavra de dia e de noite. São atitudes constantes. São atitudes constantes o tempo todo. De dia e de noite, sem espaço para pensamentos negativos, dúvidas. A sua boca, a sua boa boca vai confessar apenas o que vem de Deus. Seus pensamentos se ocupam apenas com os pensamentos. Que vem da palavra de Deus, que vem de Deus. Nas suas mãos, trabalham apenas as funções. As funções de que Deus e seus pés andam pelo caminho. E trabalham apenas no caminho traçado por Deus. Esta é a nossa direção. É impossível se desviar ou esfriar-se assim. O resultado desta dedicação, a entrega a certo caminho, é próspero, é abençoado. Não há como ser diferente. Reforçando isso tudo, de toda maneira. Não pode ser feito de maneira religiosa. Como sobe ali o publicano, o fariseu ali para orar. Um ora de qualquer jeito. Por isso que Jesus fala que a oração ali, aquele que fica orando, repetindo. Orando pelos cantos para ser bem visto. Deus não recebe esta oração. Então não pode ser de maneira religiosa. Isto é, mecanicamente. Seguindo o rito. Então aplique todo o seu espírito, toda a sua força, todo o teu empenho em conhecer a Deus. Tudo a conhecer a Deus. A saber da sua vontade, pratique. Pratique o que aprender. O que você aprendeu com a palavra de Deus. Sabendo que a transformação na sua vida ocorre de dentro para fora. Não é de fora. Muitas pessoas ficam preocupadas em fazer maquiagens, em fazer cirurgias, para tirar os pés de galinha, para tirar a experiência. Mas a verdadeira transformação que nós devemos fazer é a transformação interior. É a transformação que vem de dentro para fora. É uma transformação completa. Ser cristão não é ter aparência de cristão. Não adianta só ter aparência de cristão. Ser cristão é manifestar o caráter de Jesus. Aí sim é ser cristão. De nada adianta eu me vestir como cristão. Se a minha boca só sai coisas que não vêm de Deus. Não é só ter. Não é ser cristão. E ter aquela aparência de cristão. Ser cristão, irmão, é muito mais do que isso. É nos manifestando através da nossa vida, dando testemunho do que Deus fez na nossa vida. Então nós devemos vigiar como cristão as palavras, os nossos pensamentos, os pensamentos de agora. Então se nós queremos ser bem-sucedidos no que fizer nada, nada, no que fizer, o que você quer ser sucedido. Então se nós queremos ser sucedido no que a gente fizer, nós devemos ter o cuidado. O cuidado de fazer segundo está escrito na palavra de Deus. Então mantendo a nossa mente focada na palavra de Deus. Vamos orar. Ó poderoso Deus, que seja manifestada a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai querido, não se vire o rosto contra nós. Pai, assim como o rei Ezequias orou, eu peço que a tua bondade, a tua misericórdia, sempre venha nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Senhor, que essa palavra seja direcionada pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, eu te peço, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.